Artigo 47, da lei 94-78, de 97, artigo 47, os ROIs serão pagos mensalmente em moeda nacional a partir da data de produção comercial a cada campo, correspondente a 10% da produção no país. Tendo em conta os riscos, a expectativa de produção e outros fatores pertinentes, que poderá prever a redução dos valores para um montante no máximo 5%. Então isso aí não foi, ninguém inventou, ninguém, tudo escrito há 20 anos. Bom, para a nossa sorte, o Conselho Nacional de Política Energética, em 17 de junho de 2017, e publica em 6 de julho de 2017, concedendo em base do TEP para estabelecer, desde comprovado o benefício do Banco da União, no âmbito da prorrogação dos pratos vigentes contra as existentes, uma redução de ROIs para 5% sobre a produção incremental. Isso aqui é fundamental. Então o Conselho Nacional de Política Energética determina, orienta a ANP para que reduza literalmente de 10% para 5% na curva incremental para maximizar o fator de recuperação dos campos. Bom.